E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estão dando continuidade ao último vídeo sobre o OctoPrint. Hoje a gente vai fazer a configuração do OctoPrint e ver como a gente funciona para a gente poder controlar a nossa impressora a partir desse servidor. Se você não viu o vídeo anterior, onde a gente ensina a fazer a instalação do OctoPrint em uma máquina Windows, se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar uma marcação aqui no vídeo, no card, na parte superior e também na descrição do vídeo. Então para a gente dar continuidade ao nosso processo de OctoPrint, no último vídeo a gente tinha feito a instalação e testado o servidor. A primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar o nosso servidor. Então eu vou dar dois cliques no atalho que eu criei e vou esperar ele dar a mensagem que o servidor foi carregar. Com a finalização do start do serviço, eu vou abrir meu navegador, vou colocar o endereço do OctoPrint e vou carregar ele. Então como é a primeira vez que a gente vai trabalhar com o OctoPrint, ele vai abrir para a gente um assistente, um wizard, para a gente fazer a configuração básica dele para que a gente consiga fazer o uso nas próximas vezes que a gente bater o endereço do nosso servidor. Então ele dá aqui as boas-vindas, eu vou clicar em próximo e a primeira coisa que ele vai pedir para a gente é para criar um usuário e senha para a gente acessar o nosso servidor. Então eu vou criar aqui o usuário Paçoca e vou pôr a senha. Então eu vou criar essa conta. Ele já mostra que o login foi feito com sucesso, então eu vou ter aqui um usuário chamado Paçoca. Depois que eu crio o meu usuário, eu vou avançar. Ele também vai perguntar para a gente se a gente quer fazer o envio de informações de forma anônima para ajudar a comunidade. Então, para a gente informar qual é a versão do OctoPrint que a gente está usando, quando algum erro acontece, ele vai fazer o envio para as pessoas que desenvolvem o OctoPrint para ir melhorando a comunidade. Se a gente achar necessário, a gente habilita o tracking. Se a gente achar que não quer, eu não quero ficar compartilhando meus dados, minhas informações de tracking, eu desabilito e aí eu dou um avançar. A próxima opção, ele vai pedir para verificar a conexão do seu OctoPrint com a internet. Por quê? De tempos em tempos, ele sozinho vai verificar se existem atualizações do servidor para você. Então ele vai dar um alerta para você quando tem uma atualização e aí você pode fazer esse update. Só que para isso, ele precisa validar que você tem conexão com a internet onde você instalou seu OctoPrint. Então basta você clicar aqui em Test Lost Reports e ele já vai validar. Então ele encontrou esse caminho e também conseguiu localizar essa porta. Então para ele está tudo certo. Então vou habilitar aqui a conexão e vou avançar. E ele vai perguntar também se a gente vai criar um plugin para bloquear plugins inválidos ou algum recurso que a gente usou e não funcionou. A gente pode habilitar esse plugin. Não tem problema. A gente avança. E aqui vai começar a configuração da sua impressora. Quando a gente chega nesse Default Printer Profile, é a primeira impressora que a gente vai adicionar no nosso OctoPrint. A gente não precisa ter só uma, a gente pode ter mais de uma. E a gente vai controlando elas na hora que a gente acessa. Eu informo qual impressora quero conectar. Então ele vai pedir algumas informações e a gente cadastra para que ela fique visível. Então por exemplo, temos uma Endertraise. Então eu vou configurar ela aqui como Endertraise. O modelo eu vou colocar Endertraise mesmo. Poderia ter abreviado o nome, colocado o apelido da impressora. Vou também definir o tipo de cama que a minha impressora tem. Então como é a mesa que eu tenho nessa cama, se ela é retangular, se ela é circular. Então eu vou colocar aqui retangular. Origem eu não preciso mexer, no nosso caso aqui é sempre esquerdo. Se eu tenho uma mesa aquecida, que é o caso da Endertraise, eu vou marcar. E aí eu vou colocar as dimensões na minha impressora. Então a dimensão no X, no Y e no Z. Essas dimensões normalmente você encontra no fabricante ou até mesmo no fatiador que você usa. Ou você já deve ter essas configurações. No caso da Ender, é 235 no X, 235 no Y e 250 no Z. Então ela alcança essas dimensões de impressão. Além disso, eu tenho os eixos. A gente não precisa mexer nessa informação de eixo. Eu tenho aqui as informações de hotend e bico de extrusão. Então eu tenho aqui o diâmetro do meu nozo. No meu caso é 0,4, é o quadrão. E quantas extrusoras minha impressora tem, que é só uma também. Então, lembrando, nome da impressora, definições da cama da impressora, da mesa da impressora, eixo não precisa mexer, quantidade de hotend e o nozo, o bico que você está usando. Nessa próxima aba de server commands, a gente não precisa mexer, a gente não tem necessidade de configurar nada. Eu posso avançar. No próximo passo, a gente tem a configuração de câmeras e time-lapse. A gente vai deixar esse processo para o próximo vídeo. Se vocês tiverem interesse, já vai deixando aí nos comentários. E vou clicar em Next e ele já avisa que todo o processo vai estar pronto assim que você clicar em Finish. Então eu vou clicar em Finish. Ele vai estar aqui com o meu Octoprint configurado. Então ele já está em uma interface do Octoprint. Então eu vou só sair dele. Então eu vou fechar o Octoprint, eu vou fechar o Chrome. Carreguei o navegador de novo e agora eu vou abrir ele novamente para vocês verem que ele não vai cair naquela parte do Wizard. Ele vai cair em uma página já do meu Octoprint. Como ele manteve aqui a sessão ativa, ele não pediu para fazer o login. Mas se eu for aqui em Logout, eu saio da tela, a próxima vez que eu entre, ele vai pedir para eu colocar o usuário em senha que eu criei. Então no meu caso, eu faço o Octoprint em senha que eu criei. Então eu faço o login e só quem tem acesso acaba fazendo aí a conexão no Octoprint. Porque é importante você deixar o seu Octoprint com senha. Se de repente alguém entra e pausa a impressão, cancela a impressão, mexe em alguma configuração, você pode danificar a peça que você pode estar imprimindo. Então eu vou dar aqui um overview básico do que a gente faz assim que a gente loga no Octoprint. Uma vez que eu estou no Octoprint, eu estou na primeira tela, eu vou ter aqui do lado esquerdo um painel de status e conexão. E do lado direito eu tenho alguns painéis que são painéis de controle do meu Octoprint. Então no lado esquerdo, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é a conexão. Então qual é a porta que a impressora vai estar conectada. Então quando você for usar o Octoprint no seu Windows, a sua impressora pode estar na Com1, na Com2, na Com3. Você vai ter que ver qual porta ela apelitou quando você fez a conexão do cabo USB nela. Então provavelmente vai ser a Com3, mas não é regra, tá? Outra coisa que a gente tem que se preocupar e ficar muito atento é o Bout Rate. Então é a velocidade de conexão que o Octoprint vai se conectar à sua impressora. Se você não sabe qual é o seu Bout Rate configurado, você pode deixar como alto. Mas eu aconselho vocês verificarem o Marlin de vocês, a configuração de vocês e utilizarem sempre 115-200, tá? É uma conexão boa para vocês trabalhar entre o Octoprint e a sua impressora. Mais do que isso, não tem necessidade porque você não vai ficar trafegando dados muito grandes e você pode ter alguns problemas de conexão entre o seu Octoprint e a sua impressora. Pode ocorrer travamento, pode ocorrer uma série de problemas que não é legal. Então se você tiver a chance de ter um Bout Rate 115-200, é melhor para você e vai ser melhor para o Octoprint, tá? Escolhi a porta, escolhi a velocidade de conexão. Eu tenho que escolher qual profile de impressão eu vou usar. Então não adianta eu escolher a porta, escolher a velocidade e aí imagina que eu tenho duas impressoras. Eu tenho uma Ender e eu tenho uma Prusa. Eu vou lá, escolho as configurações da Ender e na hora de conectar eu escolho o profile da Prusa. Ele vai bagunçar tudo na sua conexão. Então toma cuidado, tá? Então escolhe a porta, a velocidade e a impressora certa que você está querendo trabalhar. Fez isso? Clico em Connect, o Octoprint vai estabelecer a conexão com a sua impressora e aí o seu status aqui vai alterar. Eu vou mudar de tela agora para vocês verem o Octoprint funcionando no outro servidor que a gente tem aqui instalado. Então voltamos. Nessa nova janela, nesse outro servidor que a gente tem o Octoprint rodando, estamos com a nossa Ender 3 conectada e ela está com uma impressão em curso. Então eu tenho aqui o Pout Rate que eu escolhi para a minha Ender, eu tenho a porta que ela está conectada e eu tenho aqui o meu profile da Ender. Então ela está conectada. Note que o botão ficou agora como Desconnected. Se eu clicar ele vai desconectar a impressora. Na parte inferior eu tenho aqui o status da impressora. Então atualmente ela está imprimindo. Ela está imprimindo um arquivo que foi carregado no dia X pelo usuário e tal. E ela já está imprimindo a 3 horas e 23 minutos. Eu poderia aqui pausar o processo de impressão. De repente acabou o meu filamento, eu quero trocar o filamento ou eu quero fazer uma troca de cor. Eu posso pausar, vou lá, troco o filamento, volto aqui, dou um pausinho ou ele volta à impressão normal. Como eu posso ter iniciado a minha impressão e percebi algum defeito nessa impressão. Então eu posso cancelar essa impressão, ele para a impressão na hora e eu não preciso ficar perdendo a impressão que eu estava efetuando. Outra coisa que a gente tem, aqui do lado esquerdo ainda, eu vou ter os arquivos, então os G-Codes que eu estou enviando para a minha impressora. Ao invés de eu ficar, eu gero o G-Code no Prusa, no Cura, no Simplify, coloco no cartão de memória e levo para a impressora. Eu simplesmente venho aqui no item Upload, abro a janelinha e faço a escolha do meu arquivo G-Code e ele fica aqui nessa listinha. Então quando eu quero imprimir um arquivo, eu clico no arquivo e clico aqui no botão da impressora. Ele vai carregar o arquivo e vai começar a fazer a impressão lá no meu processo. O que mais que eu tenho aqui no Octoprint? Do lado direito, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é a temperatura. Então ele tem um gráfico que vai mostrando o que eu estou usando de temperatura. Então ele está aqui mostrando que o meu hotend, que é o vermelho, está a 205 graus. É legal que eu consigo ver a variação dessa impressão. Então observe ali que ele fica 205.3, 205.5, ele vai variando. Com isso, eu consigo checar, por exemplo, se o termistor da minha impressora está legal. Por quê? Se a variação for muito pequena, eu sei que ele está funcionando. Se essa variação estiver muito grande, eu sei que o termistor já está morrendo, está na hora de eu fazer a troca. Da mesma forma, eu tenho aqui a indicação no azul, que é a temperatura da minha mesa. Então note que ela está aqui em 60 graus. Eu estou imprimindo uma peça em PLA. Então ele está mantendo aqui 60 graus. Às vezes ele vai 0.1 para cima, 0.1 para mais. Mas é uma variação normal. Isso eu também consigo validar se o termistor da mesa está legal. Comecei a imprimir e verifiquei que a temperatura não está legal. Aqui embaixo eu tenho tanto o tool, que é o hotend, eu posso aumentar ou diminuir a temperatura do hotend. Como eu também tenho o bed, que é a mesa. Eu posso aumentar ou diminuir a temperatura da mesa. Então eu tenho aí esse controle de temperatura de novo, sem ter que ir até a impressora, até o display da impressora para fazer esse ajuste. Eu também tenho aqui a parte do controle. Se eu tivesse uma webcam conectada, eu estaria vendo aqui um preview da minha impressão. Então eu consigo visualizar o que está acontecendo lá na minha impressora a partir dessa aba control. Quando a impressora está parada, eu consigo mover os eixos XY, pedir para ele ir para o home. Assim como eu também consigo mexer o eixo Z para cima ou para baixo e pedir para ele ir para a home. Além disso, eu também posso efetuar uma carga de filamento, dando um extrude ou um retract para remover o filamento. Vamos supor que eu vou fazer uma troca de filamento. Então eu pauso, esses comandos vão ficar habilitados. Eu posso retrair o filamento, enquanto os milímetros eu adicionar aqui no meu octoprint, 20 milímetros, 50 milímetros, 100 milímetros. Ele retrai todo esse material que eu estou pedindo. E depois eu posso pedir para ele fazer a extrusão, então para ele carregar X quantidade de filamento. Eu também tenho modificadores de flow, de fluxo. Eu posso desligar e ligar os coolers, eu posso desligar e ligar o motor. Eu também vou ter aqui um G-Code Viewer. Esse é o passo mais legal que a gente tem aqui do nosso octoprint. E no G-Code Viewer ele vai mostrar para a gente o que o hotend, o que a cabeça de impressão está fazendo naquele momento. Então ele mostra exatamente o fluxo da peça que ele está imprimindo. Então eu tenho aqui do lado as camadas. Eu posso subir para ver um preview do que está acontecendo. Então eu posso descer e ele vai mostrando como eu estou imprimindo essa peça. Eu posso vir aqui e pedir para ele sincronizar com a tarefa. Então ele mantém exatamente na mesma camada que ele está passando lá na impressora. E ele vai mostrando aqui uma informação completa. Então o tamanho do modelo. Então largura, comprimento e altura. Ele mostra a altura de camada que a pessoa escolheu na hora de fazer o G-Code. Então eu escolhi 02. Ele mostra a estimativa de tempo de impressão. Mais ou menos em 3 horas. E quantas camadas vão ter essa minha impressão. Então ele tem aqui 224 camadas para finalizar esse trabalho. E ele vai mostrando mais abaixo a informação da camada que ele está rodando agora. Então ele mostra que ele está na camada 103. Ele está na altura de camada de 20 milímetros ponto 4. Ele já está no comando 1295 do G-Code. Para essa camada ele vai gastar 21 milímetros de filamento. E o tempo estimado de impressão é de 23 segundos. Para ele fazer essa impressão. Então eu tenho aqui as opções. Eu posso ir acompanhando aqui layer a layer. Para ver o que ele está fazendo camada a camada. Eu posso subir, posso descer e analisar essas camadas. Eu vou ter também aqui um terminal. Ele vai mostrando todos os G-Codes que ele está passando. Então ele está descompilando o G-Code e vai mostrando para a gente tudo o que ele está mandando lá para a nossa impressora. Tudo o que ele está mandando para o Marlin mandar para os motores. Poderia vir aqui e mandar um comando da M600 para fazer a pausa. Eu posso dar comandos para visualizar informações da impressora. Então se eu conhecer um pouquinho de G-Code eu posso usar o terminal para me comunicar com a impressora. E eu não tenho que ficar plugando o computador lá para fazer por algum outro software. Eu posso usar tudo a partir do Octoprint. Outra coisa que eu tenho também é o Time Lapse. Que aqui eu tenho a configuração de Time Lapse. Ela não vai estar habilitada agora porque a impressora está trabalhando. Mas eu tenho o modo do Time Lapse. Então se ele vai ficar disparando tempos em tempos. Se ele vai disparar quando eu trocar de camada. Qual que é o Frame Rate que eu vou usar para fazer essa gravação de Time Lapse. Se ele vai ter um tempo antes de começar o Time Lapse de pausa. E um tempo depois de começar o Time Lapse. E aí na parte de baixo ele já deixa aqui alguns arquivos. Ou alguns Time Lapses que ele foi gravando. Eu tenho todos esses arquivos. Eu posso apagar. Eu posso deletar. Eu posso visualizar aí o meu Time Lapse. Então basicamente a gente tem que trabalhar com a conexão da minha impressora ao Octoprint. Então abri o Octoprint e eu entro no Connection. Deixa eu voltar na outra janelinha que lá está habilitado. Então basicamente o que a gente trabalha? A gente trabalha aqui na conexão. Então escolho porta, velocidade e a impressora e mando conectar. Depois, então aqui do lado esquerdo eu vou ter o controle da impressão. Se eu vou iniciar a minha impressão, se eu vou pausar, se eu vou parar a minha impressão. Aqui mais para baixo eu tenho o carregamento do meu G-Code. Então se eu clico aqui, ele abre uma janelinha para eu escolher onde está o G-Code no meu computador. Eu faço a carga, ele fica na lista. Clico na lista e mando imprimir. Aqui do lado direito novamente eu tenho a temperatura, o controle dos motores, a visualização do G-Code, o terminal para poder mandar comandos para a minha impressora visualizar se os comandos estão chegando e a configuração de time-lapse. Beleza pessoal? Então esse a grosso modo é o OctoPrint. O OctoPrint é um facilitador para quem trabalha com impressão 3D, para você não ter que ficar toda hora, tira e põe um cartão de memória ou passa a informação no pendrive e coloca o pendrive na sua impressora. Ele ajuda muito e faz com que você possa acessar a sua impressora de qualquer navegador a partir da sua rede. Então você pode pegar o IP da sua máquina e colocar mais a porta que ele está rodando, que no caso é a 5000, e você vai ter acesso ao seu OctoPrint a partir de qualquer máquina que esteja na mesma rede do seu computador. Então é um recurso muito bacana. Existem outros plugins que a gente pode acoplar a ele, tem a parte da câmera. Então se vocês tiverem ter, se gostaram do conteúdo, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aí embaixo quais os próximos passos vocês querem ver, se vocês querem ver a configuração de webcâmera, se vocês querem ver a configuração de plugins para time-lapse, se vocês querem ver a configuração de plugin que vai mostrar se você tem que parar ou não a impressora, quando dá uma falha na impressão, plugins para você ter acesso remoto para estar via internet, não a internet, não a rede local, você pode estar fora de casa e acompanhar o que está acontecendo na impressora. Então tem vários plugins que a gente pode abordar aqui no canal e aí vai depender de vocês. Então se vocês querem mais conteúdos desse, avisa a gente, coloca nos comentários, dá dica, deixa a sua sugestão, deixa as suas dúvidas, não se esquece de escrever no canal e até a próxima.